A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou uma das três jovens que fizeram comentários racistas em um vídeo que circula nas redes sociais A estudante e duas amigas menores de idade participavam de uma brincadeira que virou tendência na internet em que uma ataca a outra com histórias pessoais de relacionamentos e amizades Pelo menos eu não fui feita de palhaça por um c*** também Pelo menos eu não sou besta de um desferido que ainda é c*** Na primeira oportunidade não me deu carona para dar carona por uma feia Ela no fim era horrorosa e feia O vídeo viralizou e chocou os internautas Pouco tempo depois foi excluído do perfil das jovens Mas a polícia decidiu investigar e indiciou a estudante de 19 anos pela prática de crime de racismo com pena de 2 a 5 anos de prisão As duas adolescentes vão responder por ato infracional O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Em nota, o Centro Universitário do Espírito Santo, onde a mais velha estuda, afirmou que repudia veementemente quaisquer atos ou atitudes racistas A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você Baixe agora o aplicativo do SBT News Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas Tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por dia A informação em tempo real na palma da sua mão